Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família Eu sou o pastor Jair Sandrade, pastor da igreja Catedral da Adoração, uma igreja da família E eu quero desejar a você e sua família um próspero ano novo Que em 2016 todas as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida E eu tenho certeza que aquilo que Deus não fez em 2015, Ele fará em 2016 Tenho certeza que as muitas bênçãos do Senhor vai alcançar a tua casa Que Deus te abençoe, em nome de Jesus